Foi nessa casa, aqui na Vila Romana, em Aparecida, que o bebê foi encontrado morto. Foi a irmã dele que cuidava das crianças, uma menina de 11 anos, que percebeu que algo estava errado e decidiu pedir socorro. Nenhum adulto estava na casa. A avó e a mãe dessas crianças tinham saído. Um detalhe chama a atenção. É que esse bebê, segundo a família, estava três dias passando mal. Ele chegou a ser levado para a unidade de saúde, foi medicado e liberado. A polícia investiga o caso e um laudo deve esclarecer as causas da morte dele. No corpo do menino não havia sinais de violência, segundo a polícia militar, que esteve no local. Acionamos no SAMU e foi constatado que a criança estava com desnutrição e com sinais de abandono. Diante dos fatos, encaminhamos os pais, que são usuários de droga, e a avó, que estava com a guarda da criança e apresentamos os três indivíduos na central de flagrantes de Aparecida de Goiânia, onde foram autuados pelo crime de abandono de incapaz, pelo resultado morte. Os conselheiros que atenderam a ocorrência não quiseram gravar a entrevista, mas contaram que a mãe do menino é usuária de drogas e, frequentemente, deixava a criança com a avó. Os conselheiros também contaram que a avó materna já pediu a guarda dos cinco netos. Eles acompanham essa família, que vive em situação de vulnerabilidade social desde 2018. Outras duas crianças e irmãs do bebê que estavam na casa foram recolhidas pelo Conselho Tutelar e levadas para casa de outros parentes.